Olá pessoal, estamos já falando de dezembro, céu da semana de 3 a 9 de dezembro. A semana inicia ainda sob os reflexos da luminosidade da lua cheia. E também inicia no final da colheita dos frutos entregues por ela, a lua cheia. A partir de terça-feira, a luz tênue da fase minguante passa a predominar e os resultados serão igualmente pálidos como a luz da lua minguante. Nada continuará a crescer a partir desse momento para além do ponto onde já chegamos, já alcançamos. E nenhuma área. Vênus, nos últimos graus de Libra, antes de entrar em Escorpião, é desafiada por Plutão. Desafetos e prejuízos estão na pauta dessa dupla. Na sequência, logo a seguir, Vênus entra no signo Escorpião. Só valem e só satisfazem afetos profundos. Vênus Escorpião adverte. É mais hora de cortar do que gastar. Esse é um encontro com Saturno. Logo após sua chegada, sua entrada em Escorpião, temos o clima ideal, imbatível para revisão e reavaliação de contas e do orçamento. Estamos preparados para fazer um orçamento mais justinho. E nos damos conta aqui do que realmente vale. Do que realmente vale a pena e com o que realmente vale gastar. É uma energia super favorável para se estabelecer afetos e negócios duradouros. Até para pedir a mão dele ou a mão dela em casamento. Tenta aí. Mercúrio em Capricórnio, em uma mega produtiva aliança com Júpiter em Touro, nos faz pensar, pôr a mente para trabalhar e buscar oportunidades viáveis, realizáveis e muito auspiciosas. A semana deve terminar com boas notícias. Aquela que você estava esperando. Chega. Chega no final do ano, começa aquela pressão de achar, pensar num presente bacana, criativo, inteligente para dar para as pessoas que a gente quer presentear. Ou então um brinde. Um brinde para um cliente, para um funcionário, para alguém que foi um colaborador importante. E a gente acaba comprando uma bobagem na correria que não causa tanta impressão quanto a gente gostaria. Então eu vou te dar três dicas de presentes que são relevantes, inteligentes e que vão ficar o ano inteiro com a pessoa, de modo que ela vai ficar se lembrando de você cada vez que for usar o presente que você vai dar. Ficam em três dicas. O livro da Lua, 2024. Previsões para o ano todo. Previsão anual pessoal personalizada para a pessoa que você quer presentear. Com os trânsitos planetários para o mapa natal da pessoa. É uma previsão personalizada, não é genérica. E a pessoa vai consultar o ano todo. E que tal essa? Um vale-brinde para a pessoa se tornar membro do Clube Marça Matos. E ela terá acesso semanalmente ao horóscopo para os 12 signos, inclusive para o signo dela. Também vai lembrar de você cada vez que receber a previsão, o horóscopo daquela semana. Ficam dicas aí inteligentes, bacanas, criativas e que duram o ano todo.